Olha rapaziada, é o vivo aí rapaziada, é o que? É 4 quilos é só o rabo, segura o balanço rapaziada, olha lá, é caterpila aí, deixa eu tirar uma foto, ó, essa daí deu o que? Ah, tem uns 3 quilinhos pelo menos aqui, uns 3 quilinhos é só de rabo rapaziada, ó, ah, essa estourou, caterpila rapaziada, é isso aí, é